Sempre quando eu tô no baile Eu trobo essas mina Já chega pegando no meu copo E fumando com as amiga Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Bebendo nosso copo E no final não querer pau Fuma da nossa maconha E no final não querer pau Para que tá feio Isso aí não é legal Bebendo nosso copo E no final não querer pau Fuma da nossa maconha E no final não querer pau 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 Sempre quando eu tô no baile Eu trovo essas minas a chegar pegando do meu Pegando tudo Sempre quando eu tô no baile Eu trovo essas minas a chegar pegando do meu Papo e fumando com as amiga Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Fumada é nossa maconha e no final não querer pau